Fala pessoal, eu sou o jogador, não casal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, seguinte, dessa vez estamos aqui com Torran Online, mano, e esse jogo aqui lançou lá em 2015, porém, pra mobile, meus queridos, e ontem, dia 20 de dezembro, ele lançou pra PC, doido, né, teve seu port pra PC aí, cara, e eu queria trazer ele aqui pra vocês, eu fiz um tutorial já, o jogo parece ser bem promissor, bem bacana, ele é um RPG, tá, e o problema dele é que ele tá em inglês, mas se vocês seguem as dicas aqui do canal, vocês sabem que existe um jeito de traduzir as paradas por aplicativo aí, então dá uma forçada no canal que você vai achar aí como traduzir tudo que tipo de jogo pra você, eu deixei aqui as paradas pra traduzir em pop-up, pra não ficar aparecendo, só aparecer pra mim, enfim, dispensa esse tipo de comentário. A pira é, esse jogo aqui, mano, ele é bem avaliado por jogadores de mobile, a galera do mobile gosta bastante, e geralmente essas adaptações, mano, elas são bem bizarras, essa aqui parece que tá boa, a galera tá falando muito bem, e eu quis trazer aqui pra vocês, então, e vamos continuar, mano, tem uma flechinha que aponta pra, pras próximas missões, E a próxima missão, na verdade, eu tenho que ir lá nessa Land Wonder Development, que é um lugar em construção ainda, mano, bem, vamos seguir pra cá, eu fiz um tutorial e uma missão meio que básica, deixa eu mostrar o mapa pra vocês também, esse é um mapa tipo da cidade, aí tem o World Map, que é gigantesco, mano, quem curte esse tipo de jogo aqui, ele é um jogo bem simples, tá, é um jogo pra você que quer, você que curte já, esse game aqui no mobile e quer vir pro PC, ou pra você que tem um PC fraco aí, e quer jogar, isso aqui é bem tranquilo de jogar, né, mano, porque Mega leve, vou tomar uma aguinha aqui, cara, porque tá um calor aqui pro Paraná, estranho, mano, em que você desidrata nos próximos 5 segundos que você vai falando, 5 segundos desidrata, 5 segundos desidrata, sério, mano, galera, vamos esperar o loadzinhozinho aqui, às vezes ele demora um pouquinho, aparece que tá fazendo, às vezes, o download de alguma parada aqui, mas enfim, é, ó, tá fazendo o download, provavelmente quando você entra num novo mapa e tal, ele faz isso, depois ele é mais tranquilo, eu escolhi uma personagem, olha que legal, eu escolhi uma personagem de punho, não, uma mulher elfa aqui, mano, Oh, é, obrigado, estou, é, eu estava bem, só de guarda baixa, você, ei, você, ahn, é, nos ajuda aqui, nós temos que derrotar um monstro, beleza, mano, tradução do inglês tá boa, tudo por programa, eu não mando manjo nada, ahn, Derrota o boss, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano, bate nos bichinhos, eu acho que eu diminuiria um pouco, mano, eu não sei se dá pra diminuir, quem joga Toron Online aí me diz, se dá pra diminuir essas, Lembrando que esse jogo aqui é de mobile, pessoal, isso aqui é só um port pra PC, então, como é, lançou agora, esperem bugs, esperem probleminhas no PC, mas enfim, vamos matar aqui os bichinhos, bate, bate, dá pra escolher, tem mago, tem os carinha que usa espada, é que não é bem mago, né, mano, você aparece a opção da, Do item pra você usar, aí eu peguei punho, porque eu assisti a Arcane, mano, e daí, sei lá, me deu uma vontade de jogar de punho, achei bem parecido com a, com a personagem de Arcane, E mais um aqui, não tem o MP pra usar, beleza, vai, mano, vai, ataca, boa, derrotamos, derrotamos, mano, maravilha, é, você está bem, É, beleza, ô caramba, vamos lá, hum, você, parece estranho, o que é você? É, isso é muito rude, cara, hum, é, você está certo, desculpe, deixa eu nos apresentar primeiro, é, eu sou o Balf, é, Balfet, e essa aqui é minha irmã, Triel, ok, É, nós moramos nessa cidade e caçamos, nós estamos na cidade e caçamos monstros, é, que estão em desenvolvimento nessas, nesse lugar aqui, ok, mano, Eles estão em busca de dinheiro também, tá, como é que é o, como é que eu posso te chamar? É o jogador não casual, jogador não casual, relaxa, ah, não entendi, ok, né, É, estão viajando há tanto tempo, isso aqui é, é insígnio, mano, o que? Não sei porque o Google está traduzindo para texugo o bagulho aqui, mano, você não sabe o que é o texugo? É insígnio isso aqui, né, você não foi rasgado por lobos ou coisa assim? O cara está loucão, mano, o que ele está falando isso para mim? Todos estão indo longe demais, parece que esse viajante não viu falar, eu acho que tem lobos, tipo, atacando as pessoas, é isso que ele está querendo dizer, mano. Mas você sabe que isso refere às pessoas que estão viajando pelo mundo em busca de outros propósitos, é, de vida, que tem pessoas buscando outros propósitos de vida aqui, ok? E a Stray está viajando com a ajuda de apoiadores e outras pessoas, tá bom, tá bom, beleza. Tá, eu sei que você não é ignorante, tudo bem, eu recebi de volta os emblemas dos bandidos, é, é que eu possa... A tradução está ótima, né, mano? Vamos lá, eu posso te dar um... Algo de graça, né, pega aqui essas cinco ervas que caiu das criaturas aqui e... Há um, uma colônia que tem um líder dos monstros, derrote e você vai ganhar uma ferramenta, ok? Não arriste muito sua vida, é, vai deixar um gosto ruim na sua boca se você morrer por causa da minha ordem, vai dar um gosto ruim na boca dele, aliás, se eu morrer por causa da ordem. É, por favor, tenha cuidado. Missão 1, derrote o boss nesse lugar aqui. Mano, ó, se você tem um bagulhinho que eu usei pra traduzir aí, que é o... Pô, eu vou deixar aí no link na descrição, é um short que eu fiz. Vou deixar na... Vou tentar deixar na descrição o vídeo explicando dessa tradução que eu tô usando pra jogar esses jogos aqui. Se você tiver com mais calma pra traduzir, mano, vai entender melhor. Eu, como eu tô gravando aqui, fica meio... Vocês viram, né? Então, vamos derrotar o boss? Pra onde que ele tá, mano? Ah, e tem a galera que tá... Mestro... Ok. Tem uns caras com nome esquisito, né, mano? Ah, tem uma missão aqui. Ah, é o boss, mano? Esse é o meu território! Como você usa caçar meus monstros aqui? É... Hum... Parece que você não usou todos os seus pontos de estatísticas. Por que ele quer saber isso, mano? Você acha que pode me vencer agora? Não importa o quão alto seja o seu nível, você não vai conseguir. Torne-se forte como eu, ao menos que você distribuiu agora os seus pontos. Ele tá me... O boss tá me ensinando, tá dando um tutorial pra mim, mano. Muito caro. A batalha pode ser difícil se você começar agora. Aumenta as estatísticas do seu personagem a partir do menu, no canto superior esquerdo da tela, antes do desafio. Ok, é... Fight later... É... Como é que faz, mano? Parte de direito... Primeiro que eu tenho esses bagulhinhos aqui que eu não sei o que que é, né, mano? Vamos... O que que o T faz? O T não é... Deve ser aqui, né? O P. Status. Ah... Aqui, mano. É aqui. Build Character. Tá. É... Vamos... Opa. Tem a... Os... Os... O recomendado pra quem joga de... De punho, né? A distribuição recomendada... É... Agilidade e destreza. Sim, mano. Eu pensei nisso também. A gente tem quantos pontos? 18 pontos. Mano... Eu vou colocar... 10 de... Destreza e o resto tudo em agilidade. E vou fazer... Não, tem até... Não tinha 18? Deve ter confundido alguma coisa. Vamos voltar pra ver. O que que eu confundi aqui, mano? 18. Ah, tá. Mas... Se eu colocar 9 em cada um, vai ficar 10. Lógico, já tem 1, né, burro. Não era pra isso, não. Então, ele ainda te dá uma... Uma ideia de o que se deve fazer, né, mano? Eu vou seguir a dica dele. Eu provavelmente faria isso também. Talvez eu colocasse Stranger. Acho que eu ia fazer besteira já. Beleza, vamos voltar. E tem mais alguma coisa que tem que fazer, mano? O que que é o Production aqui? Isso aqui, acho que é outras paradas. Ah, é... É... Black Smith é tipo o ferreiro, né? Mas é... Profissões? É isso, né, mano? Que da hora. Que da hora. Tô gostando do joguinho. Bem interessante. Tá, então a gente pode lutar contra ele agora. Tá? É... I am ready. Vamos agora, mano. Bora. Boss da coluna, level 10. Jogador NC, level 9. E... Comecem! Vamos lá, mano. Vamos bater nesse vacilão. Oi! Oi! Vamos lá, mano. Vamos lá. Ai, ai, droga. Uh! Droga. Bate, 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 bate. Ai, mano. Ai, mano. Bate, 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 bate. Ai, vem aqui. Safado? Safado? Uh! Uh! Boa. 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 Ai, eu acho um pouquinho estranho pra clicar ainda, mas nada tão problemático, cara. Acho que eu podia fechar isso aqui, né? Opa. Ai, droga. Mano, cadê a vida dele? É essa aqui? Ou essa é a minha? Agora eu confundi. Ah, não, ó. Ele tá descendo aos pouquinhos. Tá nele mesmo. Beleza. Essa é a minha, então. E aí de baixo ali é o MP, né? Uh! É bem tranquilo esse boss aqui, na verdade, né, mano? Só tomar cuidado nesses ataques que ele dá em vermelho. Gostei da musiquinha? Bem agradável. Vai. Ai, 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 ai. Sem falar que eu tenho um spot, mano. Eu só não coloquei ainda. Mas eu tenho um spot. Até tem que, depois que eu matar esse boss, eu vou dar uma olhadinha. Cara, eu me empolguei jogando joguinho, galera. Me empolguei, velho. Boa. Boa, galera. Boa, pô. O cara joga muito bem, mano. Que é messes em RPGs. Ah, você é... Ok. Conseguimos. Vencemos, vencemos. A gente... As missões a gente vê em J aqui. Então a gente... A gente fez a primeira parte, que é derrotar o boss. E agora... Acho que tem que ir lá falar com o tiozão. Mas antes... Me perco lendo as paradas, mano. Antes... Eu quero ver... Porque eu tenho algumas... Isso aqui, mano, que tá me brilhando. Tem um negócio de presente aqui, mano. Eu quero saber o que é isso aqui, mano. É presente? Obviamente. O que eu achei que seria outra coisa? Vamos pegar tudo, velho. Mana. Medicina. Wood box. É uma box de madeira. Box de besta. Box de fabricação. Vou pegar tudo, mano. Box de metal. Deve servir pra alguma coisa isso aqui, né? Box de bagulho fermentado. Refreshing. Deve ser uma armadura, né? Inclusive, tem que... Reta. Tipo, chapéu. Um laço pra eu colocar. Bag. E mais um... Um bagulhinho aqui. Tá. Vamos... Voltar, mano. Ok. Vou botar tudo aqui. Tem essas medalhinhas também. Ah! Tem algumas coisas que a gente ganha. Como se fosse um... Revita Gift. Ó, tipo... Derrotei um monstro em poucos segundos. O primeiro monstro que eu derrotei. É a primeira caça que eu fiz. Ok. Eu ganhei uma parada. As coisas... A parada básica. Derrotou 10 monstros. Legal, mano. Tem essas conquistinhas que vai dando as coisas. É... Vou pegar tudo aqui, mano. Skill point mais um. Olha lá. Status point mais sim. Tipo, opa. Ei. Walk beginner. Point mais 10. Beleza. Da hora, mano. Tem isso aqui que é os meus... O que é isso aqui, mano? Essas coisas que eu tenho. Ah, dá pra deixar um e off. Vou deixar um, sei lá. Ah, é auto-use. Ah, eu deixei um. Acho que é interessante. Daí a gente tem a nossa mochila. Nossos equipamentos. Ferramentas colecionáveis. É... Eu, sinceramente, eu tô meio perdido nisso aqui. Ainda tem que dar uma olhada melhor como é que funciona. Queria saber como é que faz pra colocar, tipo, os itens, velho. Acionei slot de equipamento. Eu não quero mexer nas paradas que eu não sei. Enfim. Tem lugares pra colocar equipamento. Eu só não sei direito onde que é, mano. Aqui, ó. Equipamento. Ah, aqui, ó, mano. Então, é aqui, ó. No PE, tem tudo aqui. Tanto skills, status, equipamentos. Vamos mexer nos equipamentos? Pra mim que eu tinha ganhado... Ó, essa aqui é a melhor, ó. Então, vamos equipar ela? Beleza, mano. A gente tem o que mais? Tem... Não tem, sabia. Arma secundária. Tem uma coisa melhor aqui? Ah, tem, né, mano? Pelo amor de Deus. Sei lá. Olha, aumenta 10 de ataque. Cursed e mais HP, velho. Por que não? Qual que é a diferença desse e desse? Esse aqui dá mais MP. Esse aqui dá mais MP também. São bem parecidas. Mas essa aqui tá dodge, cara. Que isso aqui pra mim é interessante. Da hora. Olha lá. Eu ganhei um coisinha na cabeça, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Bem, vamos... Vamos falar com eles aqui, então? Hum. Uau! Foi rápido. Não foi tão difícil assim como eu pensei. Ok. O quê? Você... Vai, tradutor. Funciona, por favor. Você quer as ervas? Beleza. Não sei se era isso, mano. O tradutor aparentemente quer parar de funcionar aqui. Não, você derrotou o líder, o monstro. Agora eu vou cumprir a minha promessa. Realize uma cerimônia em nome dos 12... Deuses para receber o... Texugo Strave. É tipo... Por que que tá traduzindo isso aqui pra Texugo Badge? Não é a insignia? Ok, mano. Ignora. Agora você é o dono dessa insignia, Elias. Strave Badge é. Tipo, é uma insignia, né, mano? Tá. Um emblema, ó. É porque acontece, né? O translator, ele traduz ao pé da letra. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Texugo em outro sentido. Sei lá. É um emblema que viu da Identificaram Aventureiros. Parabéns! É... Você é um Strayer. Agora... Stray? Agora em diante. Vamos lá. Ok. Ah, vai traduz, mano. Pelo amor de Deus. Pra dizer a verdade, fomos solicitados para coletar ervas em... Para fazer sintéticas, alguma coisa assim. Em Múbia. A cidade de Múbia. Ok, mano. Ok. Você pode entregá-los em Múbia e receber o pagamento? Ai, pulei duas vezes. Vamos pular agora, mano. Porque eu pulei tudo aqui. É pra gente ir na cidade de Múbia. Tá, não podemos deixar esse lugar porque você está... É... Tem um guarda que solicitou nós aqui. É... Recebemos o pagamento adiantado. Não recebemos o pagamento adiantado ainda. Ok. É... Obrigado. Eu tenho que... É, nós acho que nos vemos depois. Ok. Nova missão, mano. Beleza. A gente tem que... Deixa eu apertar a Jota pra ver. A gente tem que levar e se entregar esse item lá na... Na colônia. Negócio de Múbia, mano. Beleza. Dá pra gente fazer isso aqui. Mas pessoal, eu vou... Eu gostei do joguinho. Mas a intenção de verdade era apresentar eles... Ele pra você aqui. Que tem um PC fraco, quer jogar isso aqui. Ou pra quem já joga aí no mobile. Perdoe-se. Falei muita besteira aqui, mano. Que não é minha especialidade. Mas eu achei interessante o jogo. Quis trazer pra vocês aqui. Jogo de mobile port pra PC. Muito legal, cara. Gostei bastante mesmo. E vou deixar na descrição. E se eu lembrar, eu vou lembrar. Se não me cobrem. O negócio de vocês traduzir as paradas do inglês pro português. Não é aquela maravilha, né. Mas vai ajudar bastante a jogar. Pelo menos entender descrição de item. Esse tipo de coisa. E entende por que a história tá bem. Pessoal, muito obrigado mesmo. E até breve. E até breve.